A gente não conseguiu manter aquele auge de você não vale nada, não adianta a gente estar aqui buscando culpados, mas poderia ter sido feito um trabalho melhor. E tudo tem consequências, se você não se lapidar, se você não tomar cuidado, uma hora a conta chega, e chegou. Gente, já está disponível a entrevista com o Beole, que contou tudo como sempre aqui para a gente. Gente, entrevista imperdível, estava morrendo de vontade de fazer essa entrevista com o Ceará Abelha, deu certo, vai lá e confere, e deixa seu comentário para a gente. A gente espera lá. Saiu um novo boletim médico atualizado com o atual estado da nossa cantora Paulinha Abelha, que foi internada devido ao problema renal, e infelizmente acabou descobrindo também problemas neurológicos em investigação recentemente. Segundo o novo boletim, Paulinha segue na UTI, mas infelizmente com quadro neurológico grave. Veja o boletim. Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento, Lessa Viana, segue em unidade de terapia intensiva com quadro neurológico grave. Mantém estabilidade clínica, sem necessidade de drogas para manutenção de vida e em suporte ventilatório. Ontem, amigos, cantores, fãs e familiares mais ou menos se reuniram em frente ao hospital Primavera e fizeram forte oração pela vida da nossa princesa. Pai, nessa hora, meu Deus, nós estamos reunidos numa só fé, numa só concordância agora, meu Pai, em favor da Tua filha, meu Deus, Paula. Pai, em nome do Senhor Jesus, agora visita a vida de Paulinha agora. Pai, aqui está uma roupa dela, no mundo espiritual não há distância. Pai, nesse momento agora nós comamos o Teu sangue, vai dentro agora, dentro daquela UTI agora, aonde ela está agora. Pai, eu quero profetizar sobre o cérebro, eu quero profetizar sobre o rio, eu quero profetizar sobre o fígado, eu quero ordenar agora. Eu quero saudar com a cela para o fonte para funcionar agora. Eu quero ordenar, Paulinha, acorde, ordena comigo, Paulinha, acorde, diga eu, Paulinha, acorde, né? Mais forte, Paulinha, acorde, eu adorque, Jesus. Pai, nessa hora nós declaramos, nós ligamos que toda obra contrária seja quebrada, todo espírito contrário seja quebrado, eu repreendo o espírito da morte, eu repreendo o espírito da morte, Pai, assim como o Senhor tem novo, e só na palavra, haja luz e ouve luz, eu mordendo agora, haja cura, haja cura, haja cura, haja vida, repita comigo, haja vida, mais uma vez, haja vida, mais uma vez, haja vida, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, Paulinha curada, agora repita comigo, Paulinha, acorda, mais uma vez, Paulinha, acorda, mais uma vez, Paulinha, acorda, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos agora, que dentro de dois dias, a lábra acaba, não ia sair, Paulinha acordando, em nome de Jesus, a Paulinha voltando, em nome de Jesus, eu profetizo que Paulinha, irá louvar, engrandecer o teu nome, irá contar o grande testemunho, irá dizer, foi Deus que me tirou de lá, foi Deus que me tirou de lá, foi Deus que me tirou de lá, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos, Pai, nós declaramos, a vitória, do alto da cabeça, até a planta, dos pés, em nome de Jesus, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso bem, venha a nós o vosso bem, venha a nós o céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assina a terra, como o céu, O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixei de salvação Mas livrará-lo do mal Pois teu é o reino, potei a glória para sempre, amém Em nome de Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do omnipotente descansará Direi o Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza E nele que eu confio Aleluia, louvado seja Deus Quem crê na vitória, diga glória a Deus Levante a sua mão comigo e repita comigo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo É guardado Diga Deus Nessa hora Nós colocamos Na vida de Paulina Embaixo do Espírito E profetizamos Que nem o mal sucederá E nem praga alguma Chegará na terra dela Em nome de Jesus Diga mil cairão ao lado dela Dez mil à direita dela Mas ela não vai ser abençada Em nome de Jesus Amém E amém Levante e aplaudiram pela vitória Amém Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tuas palavras Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de aliança Deus de aliança Deus de aliança Gente, já está disponível a entrevista com o Bel Oliver Que contou tudo como sempre aqui pra gente Entrevista imperdível Estava morrendo de vontade de fazer essa entrevista com o Ceará Abelha Deu certo Vai lá e confere E deixa seu comentário pra gente A gente espera lá Cuida Tchau 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 Tchau